Vamos fazer o seguinte, meninas, ó, mais um acompanhamento que é rápido pra você fazer aí na sua casa. Já que refoga aqui, ó, então um pouquinho de pimentão. Cortado em tiras, né? Cortado em tirinhas. A gente pode colocar uma cebolinha. Aqui dá pra combinar tanto com a carne, que a Rô fez, ou com a carne que eu fiz, o colchão duro também, ou até mesmo com o salmão. Então aqui a gente refoga junto a cebola. A cebola foi antes. Vamos colocar um alho agora? O alhinho, pra não queimar, dois dentes de alho, meio pimentão então em tirinhas. Aí entrou a cebola. Meia cebola ou uma cebola? A gente pode colocar uma cebola aí. Aí a gente pode colocar as batatinhas aqui. Uau! A Lucilene pediu um acompanhamento alternativo pro salmão, tá aí uma boa opção, né? Uma ótima opção. Aí o que a gente pode fazer? Colocar um tomatinho aqui também, ó. Colocamos um tomatinho cortado ao meio, ó. Que delícia! E deixamos tudo aqui. Fácil de fazer, hein? Aí a gente coloca um pouquinho de sal e faz o seguinte, ó. A gente vai pra um rápido intervalo e a gente já mostra esse daqui, esse acompanhamento pra vocês. E a gente tá de volta, obrigado pela sua companhia, fazendo uma batatinha que serve de acompanhamento tanto pra carne que a Rô fez, quanto pro salmão que a Jacque fez. Jacque, coloca a salsinha aqui, ó. Então a gente colocou cebola, tomate. Pimentão, alho, batatinha. E a salsinha. E a salsinha agora. Um azeiteinho no fundo, né? Um azeite aqui, ó. Aí a gente dá uma rodadinha nela aqui, ó. Fica só de olho pra ela não tostar. A gente tem dois minutinhos no final do programa, Jacque, tá perfeito aí. Tá lindosa. Pode, ó lá. O pessoal perguntou se elas já estavam cozidas antes da panela, já, né? Estavam cozidas e bem al dente. Aí você pode finalizar desse jeitinho aqui. Põe sempre a panela lá pra você não se queimar. Aí, aqui podemos colocar. E aí você ajeita aqui do jeito que você quiser, ó. Pode colocar um pouquinho de sal, ó. Parece batata portuguesa. É, parece batata portuguesa. Quem não gostar de, por exemplo, do pimentão, não precisa colocar, né, Rô? Mas fica deliciosa. Você põe um azeitinho aqui final, ó. Aqui, ó, você vai chamar bastante gente pra ver o jogo, ó. Aí você pode comer até com palitinho essas batatinhas, né?